Ok, ok, olha o tamborim. Mulher Melão vem com toda. Não, daqui a pouquinho a Mulher Melão, porque o Franklin pegou na baqueta. Peraí, Mulher Melão. Daqui a pouquinho, Mulher Melão. Como jogador, como história. Trabalhei com Mulher Melão. Você trabalhou com Mulher Melão? O que é esse boá aí? Muito? O que é, Val? É money, la prata. O que é isso aí? É papel? É dinheiro? O que é isso aí? É dólar. Dólar tem alta. Vamos marcar e tá em alta. Dólar furado. Esse é o dólar furado. Põe aí, Nilce. Olha aqui. O que é que tem Mulher Melão? Eu sei o segredinho da Mulher Melão. Qual o segredinho? Quando eu trabalhava com ela na Record. Daqui a pouquinho você fala. Daqui a pouco. É o seguinte, Ivo com o Franklin da Vinha, olha só. Nelson Flávia no Carnaval tem muitas curiosidades. Coisas que as pessoas só vão ver aqui nos bastidores do Carnaval. A bateria é o momento mais esperado do desfile, quer dizer, um dos momentos. Mas ninguém fala como aprende a tocar o instrumento. E o Ivo tá aqui, vai mostrar isso pra gente. Eu já estou segurando uma chave, que eu não sei nem pra que que serve, mas que você vai explicar pra gente. Essa chave serve pra afinar o instrumento, porque as marcações são três. Tem a primeira, a segunda e a terceira. E cada um tem uma tonalidade. Então a chave a gente faz a afinação. Nós vamos tocar agora a terceira. Eu sou apaixonado por Carnaval. Se um dia eu quiser me aventurar na bateria, eu posso? Pode, pode, pode. Você tem que ter ritmo. Se você tiver ritmo e gostar de música e de samba, você vai aprender. Quanto tempo mais ou menos eu aprenderia a tocar? Praça Ana Beja-Flor, um ano mais ou menos. Mas tem outras escolas de grupos menores que você pode começando, pode começar em bloco, escola de grupo de acesso, até você pegar uma escola de elite. Não é fácil chegar numa escola de elite, não. Então tá bom. Quem sabe ano que vem, nos bastidores do Carnaval 2017, estarei aqui tocando na bateria da Beja-Flor. Então vamos ao que interessa e me diz como é que funciona. Bom, você vai usar a vaqueta e vai usar as mãos. Então você vai ter a referência de uma primeira e uma segunda tocando a vinheta. E eu vou fazer a terceira. Olha, eu acho que eu vou realmente me dedicar um ano, talvez mais, pra aprender. Não, porque no conjunto você vai ver que vai sobressair melhor. Inclusive essa pique eu tenho que afinar ainda ela que você tá com a minha chave. Ah, essa chave que você vai usar? É, ainda vou afinar ela mais ainda, ela vai ficar melhor ainda. Então tá bom. Pra finalizar, eu vou pedir pra que você mostre mais um pouquinho aí do teu trabalho, pode ser? Pode. É a RedeTV nos bastidores do Carnaval 2016. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.